Olá pessoal, seja muito bem-vindo a essa aula e hoje eu vou te ensinar o passo a passo como você fazer um moncap aqui no Canva gratuito sem precisar ter o Canva pago. Então se você já gostou dessa ideia, deixa o seu like. Se você não é inscrito nesse canal ainda, já aproveita, se inscreve, ok? Então bora pra aula sem muita enrolação. Eu tô aqui na página inicial do Canva e aí eu vou escolher aqui em criar um design, eu vou escolher aqui a opção post para Instagram. Já estamos aqui na área de trabalho aqui do Canva, ok? Eu já vou botar o nome aqui, vou renomear o nome do nosso trabalho aqui, porque eu sempre gosto de já colocar o nome aqui, beleza. Aqui a gente vai criar um fundo, ok? A gente vai colocar um fundo aqui pra gente poder adicionar aqui o nosso moncap. A gente vem aqui no Google, eu vou colocar aqui ó, fundo. Ou você pode colocar só fundo madeirado ou madeira, não sei. Olha só, aí vai aparecer pra você várias opções, tem uns bem legais aqui ó, que você já pode usar aí a sua criatividade e já começar a montar. Esse aqui tá com marca d'água, você pega um... O que a gente vai montar é esse aqui, ok? Aqui ó, você já vai lá, abaixa. Já abaixa ele aqui, joga pra cá. A gente vai voltar aqui ó, pra você observar. A gente vem aqui em upload, a gente vai lá, pega o fundo, clica aqui e já vai direto lá pra pasta e pega o fundo que a gente acabou de fazer o download e coloca aqui. Eu já tinha baixado aqui, certo? Então, por isso ficou dois, mas eu fiz aqui novamente pra mostrar pra você como é que faz, beleza? Então, você já clica nele, ele já vem aqui pra sua área de trabalho. Você vai agora redimensionar ele aqui dentro. Ó, puxa aqui pro lado. E aí, o que que a gente vai fazer agora? A gente vem aqui em elementos, ok? E a gente vai procurar, a gente vai descer aqui pra baixo, ó, até chegar em molduras. Aí você clica aqui em ver tudo. E aí ele vai mostrar todos os modelos de moldura e você vai procurar aqui a moldura de um celular. Encontrou, clica nele, joga aqui pra dentro, ok? E a gente quer fazer também um mock-up aqui mostrando como o convite fica dentro do celular e como o convite vai ficar sem estar dentro do celular, ok? E aí a gente vai colocar, a gente vai procurar agora aqui uma moldura que se encaixe perfeitamente no convite. Olha só, aqui essas molduras tem umas que tem uma textura, mas você vai fazer o seguinte, se você não encontrar, você procurar uma limpa assim, não coloque com textura, tá? Porque você tem que mostrar pro cliente exatamente como vai ficar. A gente vai clicar nessa daqui, ó, essa daqui não daria certo porque ela é muito larga. Dependendo também aí do modelo do convite, tá? Pessoal, eu tô usando aqui aquele modelinho padrão que a gente faz aqui, que é o mesmo tamanho do story para Instagram. O mesmo tamanho do story, ok? Mas se você trabalha com outro tamanho de convite, é o convite 10x15 ou 15x21, você vai procurar uma moldura que se encaixe perfeitamente nele. Aqui ele tá muito largo, então o que que eu vou fazer? Eu vou clicar nesses três pontinhos aqui, entendeu? E vou procurar aqui embaixo, às vezes aparece a opção de elementos parecidos, mas é que não apareceu. O que que a gente vai fazer? Esse aqui é um rackzinho que eu sempre uso, eu clico nas palavras-chave que o próprio Canva me oferece. Eu vou clicar aqui novamente nesse frame aqui, frame, frame. Eu não encontrei nenhum que possa se aproximar ao máximo do convite que a gente vai fazer. Então, vou nessa outra palavra-chave aqui de cima, você vai testando até encontrar, ok? Vai ter que ter um pouquinho de paciência, mas no final dá certo. Ó, eu já encontrei aqui exatamente no tamanho que eu quero. Dá pra observar aqui, ó, a diferença, ok? Então, esse aqui a gente vai excluir e esse aqui eu vou jogar aqui e vou aumentar ele, vou tirar aqui um pouquinho do zoom. Pronto. Vou dar aqui uma virada nele, clicar aqui no mock-up do celular, colocar pra frente. Pronto. Eu vou colocar assim, mais ou menos. Pronto, agora a gente vai lá em Uploges e vamos procurar o convite que a gente quer adicionar aqui, ok? Lembrando que esse espaço aqui fica aqui por fora, você pode estar preenchendo com outras informações, uma chamada ou colocando sua própria logomarca, enfim. Vai aí da sua criatividade. E a gente vai adicionar aqui a nossa arte, cliquei aqui o convite, eu já tinha aqui baixado. Você pode fazer isso com qualquer modelo de convite, ok? E aí, quando eu clico, ele já vem aqui pra dentro da nossa área de trabalho. O que que eu vou fazer? Vou arrastar aqui, ó. Quando eu arrasto, ele já se encaixa aqui no mock-up. Eu acho isso muito legal. Eu clico novamente e vou fazer a mesma coisa, arrastar aqui pra dentro do outro mock-up, ok? Eu gosto de fazer assim, tá, pessoal? Mas você pode botar só o mock-up do celular e só pra demonstrar mesmo pro cliente. Ou você pode fazer também, tem lá outras molduras, outros modelos. Alguém segurando o celular, enfim. Vai da sua criatividade. E aí, aqui já tá, ó. Aqui já tá perfeito. Já tá um mock-up que já dá pra você já postar no Instagram, entendeu? Postar nas suas redes sociais. Mas aí, o que que a gente vai fazer? Aqui, eu não gosto de deixar elementos soltos, assim. Eu gosto sempre de colocar uma sombra, alguma coisa pra dar uma melhorada na arte. Então, o que que a gente vai fazer? A gente vem aqui em elementos, volta aqui. E aí, a gente coloca a sombra pra pesquisar aqui em elementos, em ver tudo. Coloca aqui. E a gente vai escolher uma sombra que não seja pró. Que não tenha essa coroinha aqui amarela, ok? Eu vou escolher essa daqui. Cliquei nela, ela já veio pra cá, ok? Vou dar uma diminuída nela. Vou jogar ela aqui. Sempre que você arrastar um objeto aqui, ó. Perto dos mock-ups, ele vai encaixar no mock-up. Então, eu recomendo você jogar um pouco logo pra trás do elemento. E aí, você percebe aqui que tá muito fraquinha, né? Quase não dá pra ver a sombra. O que que a gente vai fazer? A gente vai duplicar ela. Clicar aqui no sinalzinho de mais. Uma, duas vezes. Ó, já melhorou aqui. Vou clicar mais uma vez aqui, ó. Com a sombra muito bom. Se ficar claro ainda, você pode ir até... Ficar do jeitinho que você quer que fique aí. Ótimo. Então, já dá a impressão que o... O convite, ele tá aqui, ó. Aqui é a sombra do convite. Já deu uma melhorada na arte. Você pode fazer a mesma coisa. Duplica aqui. Pegue e arrasta aqui pra trás do mock-upzinho do celular. Você vem aqui em posição. E clica para trás. Pronto. Faz a mesma coisa. Duplica. Vou parar lá do outro lado. Duplica novamente. Lembrando que você tem sempre que jogar ela lá pra trás do celular. Mas, olha só. Já ficou legal. Você pode dar uma diminuída também. Ó. Se pelo celular isso parecer... Essa questão de duplicar. Depois você pode agrupar aqui, ó. Selecionar as duas sombras. E vir agrupar pra ficar um objeto só. No celular. Se você estiver fazendo pelo celular e tiver um pouco de dificuldade. É só você duplicar mesmo e deixar ela solta, entendeu? Mas, compensa você selecionar e deixar um objeto só. Aqui pelo computador eu clico no mouse e arrasto. E aí ele mostra quantos elementos estão sendo selecionados. Depois é só agrupar e vira um elemento só. Beleza? E aí o que que a gente vai fazer? A gente vai colocar aqui a nossa logomarca. Pra proteger aqui o nosso mockup. Vou colocar aqui. Vou pegar aqui uma logo. Vou em elementos e boto pra pesquisar a logomarca. Eu vou pegar essa daqui só pra exemplificar aqui pra vocês. Usar como exemplo. Ela tá aqui meio dourada. Eu coloco na cor branca. E venho aqui, ó. Em transparência. E deixo ela em 50 ou... Pode dar, deixar até 20%. Ainda tá muito bom. E aí você arrasta aqui, ó. E aí já pode mandar pro cliente, entendeu? Só pra ele ver como vai ficar o modelo do convite que ele fez o pedido. Beleza? E aí a gente vai colocar um texto aqui, ó. Se a gente quiser postar nas redes sociais. A gente coloca um texto legal. Você pode colocar a logomarca aqui no canto. Também fica aí... É... Da sua criatividade. Vem aqui em texto. E clico... Aqui um... Inserir subtítulo. Eu vou escrever o texto aqui, ó. Convite. Vou colocar na cor branca pra destacar aqui. Venho aqui nesse asinho, onde tem cor do texto. Vou aumentar um pouco aqui. Vou colocar ele todo maiúsculo. Venho aqui, ó. Nesses dois as. Coloco o texto todo maiúsculo. Duplico. Trago aqui pra baixo. E coloco virtual. Ou você pode colocar outra coisa também. Faça o seu pedido de convite. Ou coisa assim. Aí embaixo eu vou duplicar novamente. Vou colocar... Vou diminuir aqui, ó. Vou colocar... Dia dos pais. Aqui tá uma outra fonte. Você pode vir aqui. Clica na... Na palavra que você quer mudar aqui, ó. No texto. Vem aqui e muda pra uma outra fonte. Ó. Essa daqui ficou legal. Vou colocar ela... Nesse de baixo também. A essa daqui, ó. Gagalim. O nome dela. Esse dia dos pais. Eu venho aqui em elementos. E vou aqui em linhas e formas. Pegar esse formato quadrado. Vou... Estreitar ele aqui. Deixar um retângulo. E vou jogar aqui pra trás, ó. Ok. E aí você pode usar... E colocar a cor. Um azul mais claro. A cor do convite aqui, ó. E aí prontinho. O nosso mock-up ficou pronto, tá? Pessoal. Você pode deixar maior. Eu espero que você tenha gostado dessa aula. Se você quiser ter acesso a modelos de convites como esse aqui. Eu vou deixar um link aqui abaixo. E essa foi a nossa aula de hoje. Eu espero que você tenha gostado. Eu espero que te ajude. Você pode montar o seu mock-up aí de acordo. Com o tema do convite que você tá criando. Se você gostou dessa aula. Então já deixa o seu like aqui. Se inscreve no canal. Se você ainda não é inscrito, tá bom, pessoal? Tchau, tchau. E até o próximo vídeo.